Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou experimentar as minhas primeiras compras de primavera convosco. Se já tinham saudades deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar um like, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo, e ativem o sininho para não perderem nada, assim recebem todas as notificações e ficam sempre a par de tudo aqui no canal. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram, a Bárbara Corbio, é muito fácil. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar também de me acompanhar por lá, então eu fico à vossa espera. E agora sim vamos passar a este vídeo. Basicamente isto vai ser um haul, mas um bocadinho diferente, porque a maior parte das coisas que eu comprei eu nem sequer experimentei. Eu não sou uma pessoa de experimentar na loja, eu gosto de experimentar em casa. E hoje decidi então experimentar convosco, portanto acho que vai ser uma forma diferente de fazer um haul. Eu espero mesmo que vocês gostem e sem mais demoras, bora lá começar. Vou então começar pela Zara, e na Zara eu comprei estas calças de ganga. São super giras, malta. Elas são um bocadinho flare e cropped em baixo, se eu penso que é assim que se diz. E eu adorei, ficam muito bem vestidas no corpo. Tenho esta bainha assim rasgada, que eu adoro. Obviamente dá para fazer em casa, mas não sei porquê. Sempre que eu vejo uma banha rasgada, eu normalmente gosto das calças. Elas são de cintura super subida, eu acho que são mesmo giras para a primavera. Eu já as usei, como já vos disse, mas de qualquer forma eu vou vestir para vocês verem como é que fica no corpo. Eu adorei e elas custaram, se eu não me engano, 25,90€. Então um preço assim que fiz para calças de ganga. Lá estão elas. Eu adorei estas calças assim que eu as vesti. Eu quando peguei nelas achei que não iam ser assim tão giras, mas eu adorei como elas vestem, estão a ver. Ficam mesmo certinhas. São cintura super subida como eu gosto, estão a ver, bem acima do umbigo. Assim, gente, eu adoro. Acho que é aquele tipo de calças descontraída, que dá imenso jeito agora nesta altura, com uma t-shirt, com uma blusinha assim de crochê. Acho que dá sempre jeito. Achei que tem um bom preço, fazem um rabo jeitoso. Outra peça que eu vi e assim, amei logo de caras, foi este topzinho. Eu adoro este tipo de tops assim. Ele tem um babado, é todo assim crochê. Eu sou fã de crochê, acho que fica sempre lindo. E este lá está, foi daqueles que eu ainda não experimentei. Vou experimentar convosco, estou 17,95€. Então preço bom, vamos ver se vai ficar bom no corpo, né? Já tenho aqui o top vestido e eu amei, gente. Obviamente que ele fica assim, ligeiramente transparente aqui no peito. Mas é lindo, tem um decote maravilhoso de lindo. Estou apaixonada, daria mais dinheiro com certeza por ele. Assenta muito, muito bem. Vejam só, até que sim, com umas calças de ganga simples e um cinto, fica o máximo. Estou completamente apaixonada. Acho mesmo, mesmo giro. Este é sem dúvida um cinto, deixem aí nos comentários aquilo que vocês acham. Por mim está aprovadíssimo. Mais uma peça do mesmo género, porque eu realmente adoro este tipo de peças. Este é assim, mega comprido, então ainda melhor para a primavera. É muito giro, tem tipo uma espécie de... assim, estão a entender? Aqui, um nó no meio, acho que dá um efeito muito giro. Custou 22,95€, também é um bom preço para a Zara. E eu adorei a cor, adorei o corte. Acho que vai ficar a gira, mas também não experimentei. Então, agora é a hora. E eu já sei que este tipo de peças, não me desiludo, vejam só. Olha só, que mara! Estou muito apaixonada. É linda esta blusa. É super cool. Fica perfeita, assim, num estilo mais borro, que eu tenho adorado. E é perfeita para a primavera, porque tem, assim, manguinha. Então, não é tão despida como a outra, que só dá, obviamente, mais no verão. Fica o máximo, também, assim, com calça de ganga, gente. Eu estou apaixonada. Achei que assenta muito, muito, muito bem. E, por fim, também na Zara, trouxe este macacão. Eu achei, gente, é sério. Eu adoro peliçados. Portanto, quando eu vi este macacão, eu pensei, eu preciso deste macacão na minha vida. Ele é assim. Ele, eu acho que ele vai ser aquelas calças, tipo, pantalona. Eu não sei se vai ficar comprido ou não. Ele custou 39,95 euros. Eu achei um bom preço, também, para a peça que é. Ele é todo peliçado. Eu achei, assim, é o tipo de coisa que dá para usar num casamento, sabem? Se fica a gira no corpo, vai ser uma ótima compra. Então, vamos ver. Falta. Eu acho que eu nunca acertei tanto numas compras como desta vez. Olhem só o macacão. Eu acho que ficou muito lindo. Juro. É como eu vos disse. Eu iria num casamento com ele fácil. Acho que é super elegante. Assenta bem. Vejam só. Ele parece, tipo, quase um vestido. Mas é um macacão. Acho muito, muito lindo. Imaginem com umas sandálias, assim, duas tiras bonitas e uma carteira bonita. Daria perfeitamente para ir a um casamento, para uma festa. Acho que, assim, naqueles eventos de verão também vai ser super útil. Estou muito, muito contente. Ele tem um decote bonito também. Estão a ver? Assim, dá para colocar um colarzinho. Amém, gente. E, por fim, trouxe da Zara também este lenço. Vocês sabem que eu amo lenços. Eu adoro usar lenços no cabelo, nas carteiras, nas calças, enfim, em todo lado. E eu adorei este. Ele tem, assim, um desenho de uma mulher. Mas, quando ele está enrolado no cabelo, fica assim. Estão a ver? É super primaveril, super verão. E eu precisava, assim, dos lenços mais com cor de verão. Então, gostei imenso deste também. Na Mango, eu comprei esta camisa de linho. Eu adoro linho, vocês sabem. Então, ela é uma camisa, assim, de cota em V, manga curta. É tipo uma... estão a ver? Mais, assim, descontraída. Ela custou-me 12,99€, porque ainda faziam parte dos últimos, últimos, últimos saltos. Eu achei 12,99€ um ótimo preço para esta camisa. Também não experimentei. Vamos ver agora se ela vai ficar gira. Para mim, esta blusinha é um super sim. Eu sei que não é do gosto de toda a gente. Eu gosto de fazer assim, sabem. Colocar aqui um bocadinho por baixo das calças. Porque não é o tipo de peça que valoriza o corpo, mas é totalmente a minha vibe, gente. Eu adoro este tipo de peças, assim, também mais largueirona. Eu acho que é muito cool, super estilosa. Eu gosto muito. Adoro ver, assim, com calças de ganga também. Por 12€, eu acho que foi uma ótima, ótima compra. Acho que também vai ficar super giro, com os botões abertos e um fato bem por baixo. Assim, numa vibe mais praia. Eu também adoro usar assim. Adoro este tipo de peças que dá para usar de várias formas. Então, estou muito contente com o resultado desta. E agora sim, vamos passar às peças da Primark. Foi, sem dúvida, aquilo que me fez gravar este vídeo. Então, basicamente, eu vou lhes explicar. Eu estava na Primark e vi esta blusura. Estava a sair da loja porque eu fui comprar pestanas, como sempre. E deparo-me com esta carteira, gente. Esta carteira é um máximo. Eu adoro este tipo de carteiras. Elas vão ser mega tendência este ano, novamente. Já o ano passado eram. O ano passado, eu queria uma assim e não consegui encontrar. E as que consegui eram preços exorbitantes, mais de 100€. E eu queria muito uma carteira destes. Não é que encontro na Primark. Ela custou 22€. E eu fico assim, oh meu Deus, eu preciso dela na minha vida. E eu acho muito, muito de ir. É sério. Para looks do verão, fica o máximo. Se vocês usarem um vestidinho branco, simples. E esta carteira, estão feitas. E eu amei. Tal foi o meu espanto que, no dia a seguir, chega este saquinho cá em casa da Showpress, que é a agência que tem a Primark. E adivinhem só o que é que tem dentro do saco. Gente, vocês acreditam que a Showpress enviou-me a mesma carteira que eu tinha comprado de anterior? Assim, dá para acreditar? Isto é a prova do que eu só falo daquilo que gosto, malta. Como é que é possível? Eles enviaram... Olá, Bárbara, para antecipar a Primavera em Grande. Beijos, Marta e Suzana. Muito obrigada. Como vocês podem ver, neste momento eu tenho duas carteiras iguais. Tenho que devolver uma. Mas, como assim? Como é que as marcas me conhecem assim tão bem? Eu fico mesmo contente, porque demonstra que eu realmente só mostro aqui aquilo que eu uso, aquilo que eu gosto. Tanto que, eu tenho duas carteiras iguais. Uma comprada com o meu dinheiro, outra com a me ofereceram. Então, gente, assim, não dá, né? É muito linda se eu fosse a vocês que corria para comprar esta carteira. Porque eu tenho certeza que ela vai esgotar muito rápido. Agora vamos às peças de roupa, porque quando eu vi aquela carteira, eu pensei Gente, eu tenho que dar uma oportunidade. Tem que ver as peças de roupa. E encontrei coisas muito giras. Lá está. Eu não sei se me vai ficar bem, porque não está experimentado. Mas a primeira foram estes calções. Eu adorei. Eles são calções de ganga, mas de cor de rosa. Aí na câmera eu acho que ele parece mais claro do que é na realidade. Mas eu achei muito giro. É cintura subida. Eu adorei a cor. Então, eu espero que fique bem. Calções vestidos. E assim, eu estou um pouco na dúvida quanto a eles. Eu adoro a cor. Acho que eles são cintura subida como eu gosto. São giros. Eu não sei se eu adoro esta parte aqui. Parece um bocado que eu estou grávida, sabem? São aquele tipo de calções que fazem aqui um bolo. Então, meio que ia se dar. Estão a ver? Não sei se eu sento assim tão bem. Se fica tão giro no corpo. Diga-me aí o que é que vocês acham. De resto, eu adoro porque eles não são muito curtos. E são larguinhos assim na perna, como eu gosto. Mas estou um bocadinho indecisa aqui desta parte. A outra peça foram estas calças. São umas pantalonas. Eu adorei a cor. Foi por isso que eu a trouxe. Adorei a cor e o cinto que tem assim esta... A imitar. Estão a entender? Isto. E eu achei muito giro. Eu achei que tinha ar de que ia ficar bem. Num look descontraído. Com uma camisinha assim de ombros à amostra. Branco. Com aquela minha cartéria de madeira. Eu achei o máximo. Espero também que fique bem. Bem, as calças. Eu adoro o estilo. Mas acho que elas não me sentam assim tão bem. Como vocês podem ver, aqui estão a ver. Esta parte fica assim muito em baixo. Tinha que ser mais em cima. Mas depois também ficava um saco de batatas. Isto também pode-se ver ao fato de elas estarem enormes em mim. Estão realmente grandes. E em todo lado, inclusive em baixo. E eu usaria estas calças assim mais descontraídas. No verão. Com chinelos e assim. E claramente não ia dar por estar grande. E também está bastante grande aqui. Enfim, está grande em todo lado. Portanto, se calhar o que eu vou fazer é experimentar depois as menores. Para ver se elas a sentam melhor. Porque claramente estas não estão boas. Digam-me aquilo que vocês acham. Mas eu acho que estou a parecer que estou dentro do saco de batatas. E também trouxe este macacão. Eu comprei tudo no 38. E lá está. Isto pode ficar uma porcaria vestida. Pode ficar enorme. Mas assim, à primeira vista eu adorei. Adorei a cor com as bolinhas. Acho que é mesmo giro. Tem tudo a ver com a minha vibe. Acho que... Gente, é sério. Se isto ficar bem no corpo vai ser mara. E este custou 18€. Então, bora lá experimentar. Bem, este aqui... Eu não sei muito bem qual é o meu verdicto final. Porquê? Tem aqui algumas coisas que eu adoro e outras que eu não gosto. Por um lado eu adoro o modelo. Adoro as cores, as bolinhas. Enfim, adoro o padrão. Só que acho que ela é um bocado justo aqui. E o tecido é muito fino. Então marca meio que aqui. Estão a ver? Não sei se adoro. E depois acho que o tecido também amarrota demais. Ele estava dentro do saco, né? Porque ainda não o tinha experimentado sequer. E já está assim toda amarrotada. Então imaginem, depois de andar com ele, sentar e etc. Se ficar assim todo amassarucado. Não sei se vai ficar ao máximo. Atrás, eu até acho que ele fica mais giro do que a frente. Não sei, malta. Eu adoro esta parte aqui de cima. Não sei se adoro a parte de baixo. Diga-me aí nos comentários aquilo que vocês acham. Esta carteira também foi uma aquisição recente. Vocês provavelmente já viram numa fotografia minha que eu tirei. E eu não sei se vocês se lembram. Mas quem me segue desde o ano passado sabe que eu tive uma carteira igual a esta. Que me foi roubada. Um dia que eu estava a tirar fotografias. Estreio e me roubaram uma minha carteira igualzinha a esta. Com tudo lá dentro na altura. Fiquei muito triste. Não, obviamente, pela carteira. Mas por tudo o que estava dentro. Mas eu também adorava a carteira. E depois acabei por nunca mais ter uma igual. Até que outro dia eu estava a passar em frente a uma loja no Príncipe Real. E encontro esta carteira. Era muito, muito gira. Custou-me 30€. Foi numa loja assim mais pequenina. Eu vou tentar lembrar-me do nome. Eu coloco aqui na descrição para vocês. Mas é mesmo gira. Pronto, é uma carteira simples. Mas é totalmente o meu estilo. Eu gosto muito. É uma carteira que dá para ir para a praia. Mas também dá para usar no dia a dia. Eu pelo menos adoro usar este tipo de carteiras no dia a dia no verão e na primavera. Então acho que sim. Eu fiquei muito contente porque já andava a querer uma desde que me roubaram a minha. E por fim, para acabar as compras na Primark. Eu trouxe também este cesto. Eu não sei para que é que eu vou usar este cesto. Mas foi totalmente uma compra por impulso. Ele custou 8€. Achei um bom preço. E eu adoro este tipo de cesto. Então pensei. Isto vai ficar bem com cobertores, com toalhas, com revistas. Enfim, qualquer coisa. Tenho que confessar que foi um pouco uma compra por impulso. Mas eu ainda posso devolver. Eu vou ver o que é que eu posso fazer com ele cá em casa. A verdade é que eu preciso de repensar aqui o meu espaço a nível de arrumação. Obviamente que trouxe também as pestanas. As minhas favoritas vocês já conhecem. Porque eu já mostrei no meu vídeo de como... Ui! No meu vídeo de como aplicar pestanas. Que é as Flutter. E trouxe também estas que é Girls with Attitude. Que é uma um bocadinho mais cara que também se vende na Primark. Ainda não experimentei. Aqui diz que é easy to apply. Não sei se é ou não. Depois eu digo-vos se realmente valou a pena. E uma daquelas coisas muito úteis para segurar o telemóvel no carro. Que eu ainda não tinha para o meu carrinho novo. Cá está ele. Trouxe também. E acho que as minhas compras ficam por aqui. E é isto, malta. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram deste formato do haul. Se gostam mais assim a experimentar as peças convosco. Quer dizer o que é que eu acho. Ou se gostam mais quando eu mostro só no espelho enquanto falo. Eu quero saber aquilo que vocês gostam mais. Por acaso neste vídeo fez muito sentido fazer assim. Porque eu não tinha realmente experimentado as peças. Mas eu podia ter experimentado antes do vídeo e depois só falado sobre elas. Como costumo fazer. Enfim, digam-me aquilo que vocês gostam mais. Não se esqueçam, claro, de deixar um like se gostam deste tipo de vídeo. Subscrever o canal no botão vermelho aqui em baixo. E ativar as notificações. É a melhor forma de me ajudarem a crescer aqui no YouTube. E claro, eu poderei trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E sigam-me também pelo Instagram. Porque eu vou usando estas peças. E depois vocês podem ver como é que eu conjugo. Enfim, a partir de agora eu vou começar a usar tudo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau.